Fala com a gente, que eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente veio trazer pra galera aqui? Continua nascendo um week maravilhoso. A gente veio falar sobre o Ono, sobre toda a trajetória dele, um perfil solo pra vocês, e falar como que ele chegou ao nível de um dos maiores idol actors da Coreia. Essa semana é toda do Ono, porque ele é o momento, ele é o protagonista de True Beauty. Se você não viu os outros vídeos, tem várias coisas. Tem Nine Seven Line no canal, tem resenha de Gundam Beauty, que foi um dorão maravilhoso que ele protagonizou também. Hoje a gente vai contar pra vocês. A gente duvida muito que você não saiba quem ele é, mas pra quem não sabe... Indon Min, nasceu em 30 de março de 1997, mais conhecido pelo seu nome artístico Chaeonu, é um cantor, dançarino, ator e modelo sul-coreano. Ele é integrante do boy group sul-coreano Astro. Ele nasceu na cidade de Gumpo e ele estudou na escola Suri. Ele fez o ensino fundamental e o ensino médio lá. Quando ele era pré-adolescente, ele fez seis meses de intercâmbio nas Filipinas, e lá ele aprendeu bastante inglês. Então hoje, ele é o maior porta-voz do inglês no grupo e ele fala muito bem. Sério, sei lá na arte de aprovação. Hello, my name is Chaeonu, nice to meet you. Ele sempre contou que se ele não tivesse se tornado artista, ele teria tentado ou ser professor ou médico, mas ele sempre foi inclinado às artes, tanto que desde novinho ele aprendeu piano, ele aprendeu outros instrumentos, ele sempre gostou de cantar e antes mesmo de debutar. Obviamente a galera prestou atenção nesse belo rosto que ele tem e ele já modelava, já fazia algumas pontas, já era cara de algumas marcas e foi assim que ele foi descoberto na indústria. E literalmente ele é o padrão, gente. Ele tem o rosto tão perfeito que o apelido dele é Face Genius. Sim, é o apelido... Cunhar esse termo pra ele. Cunhar esse termo, é tipo o gênio da face. Ele é muito, muito, muito bonito, ele sempre foi desde pequeno, mas quem acha que ele ouviu isso desde que ele era pequeno, isso é mentira também. Ele não ouvia. A mãe dele falava com ele que não era pra ele se sentir tão bonito assim, pra ele não crescer com aquela soberba e prepotência de ficar se achando muito bonito. E essa tática funciona, porque além dele ser muito bonito, ele é uma pessoa muito boa de estar perto. Todo mundo fala que ele é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto dele, que ele é muito carismático. Então todo mundo ama ele também por ele ser carismático do jeito que ele é. Ele é um querido. Outra coisa, ele é extremamente inteligente. Todos os membros do astro citam ele repetidas vezes como o membro mais inteligente e academicamente inclinado do astro. Inclusive, ele faz faculdade de artes cênicas. Ele é gentil, ele toca instrumento, ele é modelo, ele é cantor, ele é ator, ele é dançarino. Ele é literalmente o padrão do padrão do padrão coreano. Ele é um ser humano sensa, ele é bilíngue. Gente, literalmente ele é a definição de tchau, não faz tudo, sabe? Essa expressão é ele. Vazou, bem feito. Mas tudo começou pra ele mesmo quando ele entrou na Fantage pra iniciar a sua jornada como trainee. E os meninos do astro eram conhecidos como White Team Boys, enquanto eles eram parte do Wild Fantage White Team, que é um programa pra desenvolver os rookies da agência. O nome do grupo que a Fantage debutaria foi anunciado em agosto de 2015, e logo em seguida eles estreariam o webdrama To Be Continued. E esse drama, ele contava uma história de uma forma bem interessante, bem divertida, uma história de debut de um grupo, que no caso seria o Astro. E em 2016, eles lançaram o primeiro reality show do Astro, que foi o Astro Ok Ready, na NBC, pra poder começar a já mostrar mais deles pro público. E o debut veio em 23 de fevereiro de 2016, com o mini álbum Spring Up e com o MV Hide and Seek. Gente, essa música é... Eu acho muito fofa. É uma coisa assim que apresentou o Astro pro público, eles mostraram, assim, um conceito mais cute, mais jovial, mais clean. E era uma música que mostrava já bastante os vocais deles e tudo mais. O álbum de estreia do Astro até que alcançou boas posições nos charts. Ele alcançou a quarta posição nas tabelas coreanas e ocupou o sexto lugar na Billboard World Almond Chart, que foi um debut super bem sucedido pra época. Logo em seguida eles fizeram o comeback aí com a faixa título Breathless, que continuava aí, né, com essa pegada mais clean, com esse conceito mais cute. Boa parte das músicas foi escrita pelo Jinjin, pelo Rock, que estavam bastante enfiadas ali na pré-produção do mini álbum, das músicas, o que já mostrava até uma liberdade criativa muito grande pra um grupo que era o Rookie, né. E de novo também eles chatearam legal e estavam continuando aí nessa mesma pegada, construindo a imagem do Astro. E em 2017 eles vieram com o seu primeiro grande show em Seoul, que foi o Astro World, e eles também chegaram a fazer shows no Japão e participaram da K-Con também no Japão nessa época. Ou seja, eles estavam começando ali a crescer muito dentro da Coreia e fora também. Mas o momento da virada ali, o momento em que tudo mudou, foi quando eles trouxeram um novo conceito, uma nova vibe pro grupo, com Crazy Sexy Cool. Crazy Sexy Cool Foi a primeira vez que nós vimos o Astro aí com o conceito sexy, deixando de lado toda aquela coisa muito, muito, extremamente cute, mas sem perder a essência do grupo jovial. Sim, puros. Puros, bacana. Sabe aquele grupinho clean, bacana, que também tem um pegado de sensualidade, é aquele cute on the edge. Sim, foi realmente uma transição muito boa que foi feita pelo grupo, porque eles começaram a mudar o conceito, mas eles não mudaram de repente. Pai, também não foi uma coisa que todo mundo ficou chocada, gente, o que é isso? O que são esses? Gente, todo mundo viu, isso é o Astro, só que eles estão amadurecendo. Exatamente. Foi isso. Foi o momento da virada total pros meninos, e obviamente o Eonu se despontou como um dos maiores vídeos da terceira geração depois disso. Os meninos estavam começando a fazer um barulho muito bom na Coreia, o Astro não parava de fazer music shows, o Eonu não parava de bucar trabalhos com o embaixador de marco, os meninos do Astro também fazendo vários trabalhos. Enquanto isso, a carreira de ator do Eonu não parava de alavancar. Inclusive, foi nessa era que surgiu o apelido dele de Face Genius, que foi quando a galera começou, tipo, mano, esse cara é tipo muito bonito, quem é esse menino que é o vídeo do Astro? E ele era muito carismático, ele tipo assim, resignava muito com as audiências, com os fãs, com as arorras, então assim, era muito bacana, e logo depois ele começou a bucar um tanto de trabalho, isso aqui que a gente vai citar pra vocês, que foi o início da segmentação dele, de um dos maiores vídeo-electros que a gente tem hoje em dia. E entre 2016 e 2018, ele foi em MC do Music Core, e isso ajudou a cara dele a ficar muito conhecida na televisão, porque a gente sabe, né, gente? Televisão na Coreia... É um trem que manda. ...dita muita coisa, então muitas vezes quando os idols viram MCs, eles ficam muito mais conhecidos, porque a galera da Coreia não é igual aqui no Brasil, lá eles realmente assistem TV. Sim. No mesmo ano, ele estreou o webdrama My Romantic Summer Recipe, e em 2017, com o sucesso de Crazy Sexy Cool, ele foi escalado pro drama da KBS 2, o Hit The Top. E esse drama fez ele ficar muito conhecido no cenário de televisão da Coreia, porque ele era um personagem coadjuvante, mas ele roubou a cena. Ele era o personagem mais carismático da trama, e ele é relembrado por isso até hoje. E ele depois disso participou de mais dois webdramas, que foi o Sweet Revenge e o Top Management. Mas a grande virada de atuação do Eunwoo veio em 2018, quando ele foi escalado pra ser o protagonista de My Ideas, Gangnam Beauty, que a gente fez review no canal. Foi um dos melhores dramas de 2018, o meu preferido, por sinal. E ele faz o personagem principal, é um drama da JTBC de horário nobre. Foi o que consagrou ele como um dos maiores idol actors daquela geração. Ele saiu desse drama aclamado, porque aconteceu uma coisa que raramente acontece. Vocês não sabem, gente, esses dramas que a gente vive em Aclamana aqui no Ocidente, geralmente, são dramas que a Coreia dormiu, ninguém viu. Geralmente, aquele drama que é o drama da sua vida, pô, que raríssimas vezes, são dramas que foram muito hit na TV coreana de verdade. Sim. E Gangnam Beauty aconteceu o que raramente acontece. Ele resignou muito com as audiências internacionais, óbvio, a gente tinha o Eunu pra puxar isso. E também teve ótimas views pra um drama, que é meio teen, adolescente, jovem, adulto, pra um prime time coreano. Então, isso fez o Eunu ficar super famoso aí na Coreia. Ele ganhou vários prêmios de ator revelação naquele ano. E logo depois que ele terminou as gravações de My Days, Gangnam Beauty, ele ganhou aquele tanto de prêmio, ficou super aclamado. Os meninos do Asta resolveram fazer o seu comeback com o Knight, que foi um dos maiores comebacks da carreira do Asta até então. E foi aí os meninos ganharam o seu primeiro win, porque foi um comeback super bem sucedido. Tanto no Ocidente, porque o conceito astro-sexy imperava, continuava, com eles ainda mais maduros, com eles ainda mais homens, eles se mostrando os verdadeiros reis da estética de MV no K-pop, resignando muito com as audiências internacionais, obviamente, mas também com as audiências coreanas por causa de toda essa fama que o Eunu já tava acarretando junto com o Asta. Então, eles ganharam os primeiros win deles, entendeu? E esse momento foi muito importante, tanto pra carreira do Asta, quanto pra carreira do Eunu, que ele continuou fazendo coisas, continuou fazendo doramas, inclusive em 2019. ele fez A Historiadora, que também foi um dorama que fez muito sucesso. E aí, em 2019, eles fizeram um outro comeback, que foi Blue Flame, consagrando eles como os reis da estética. Eles já viram, hein? São os reis da estética, sim. Com uma linhagem de MVs extremamente estéticos, maduros, com um conceito único, que só astro sabia fazer. Eles estavam realmente cravando o lugar deles, o estilo deles. A gente só sabia, a gente olhava praquilo e falava isso é astro. E o aluno parava de trabalhar, ele fazia vários programas de variedade, ele parecia em vários programas, como a Missy, como convidado especial. Inclusive, esse ano, com vários projetos, ele ainda tá fazendo Master in the House, que é um sucesso a audiência. Gente, reality shows e programas de variedade na Coreia são o momento, são os maiores programas coreãs. E o aluno estava praticamente estampado em tudo quanto era lugar na Coreia. Só reforçando o tanto que ele era gigante, só que assim, a gente não contava com o que ia acontecer ao final de 2019, quando ele foi escalado pra ser o protagonista do maior dorama da carreira dele, que era True Beauty. Ninguém imaginava, gente. Todo mundo achava que o auge de dorama pra ele tinha sido Gangnam Beauty, que ele ganhou muito prêmio. Mas, gente, veio aí True Beauty. Veio aí o trio de ouro, porque além de o True Beauty, tem Moon Gai-on e nós temos o Wang Yiu, que também é um ator que tá chegando aí no cenário agora. A Moon Gai-on é uma atriz extremamente consolidada e ele tá entregando um trabalho extremamente bom. O que que aconteceu com esse trio, essa energia que acontece em cena? A química que esses três têm juntos é a fortaleza do dorama, com certeza. E a relação deles é muito linda, então, inclusive, é linda fora do dorama. A gente consegue ver nos bastidores o quanto eles se amam, eles são, tipo, realmente família um do outro. Eles já vão estar ali pra sempre, né? Um com o outro. É uma coisa linda de se ver. O dorama é maravilhoso. É o nosso dorama preferido até esse ano. Gente, o trabalho do Onu nesse dorama foi impecável. Ele está entregando tudo! Ele entregou tudo, gente, porque o personagem dele é um personagem muito complexo, é um personagem que tem muita questão e ele entregou tudo que o personagem precisava entregar e mais! O arco da personagem dele é lendário, foi um dorama maravilhoso e a gente de Kevin ainda ganhou três protagonistas porque a Moon Gai-on agora se consolidou como uma grande assistência pras audiências internacionais e a gente também tem outro prota que é o One Minion. Então a gente sabe que muita coisa boa vai vir disso e muita coisa boa vai vir pra carreira do Onu daqui pra frente. ele é um dos maiores idol actors que existe. Por quê? Raro são as vezes que a gente chega no status do Undiol da vida, que a pessoa é totalmente consolidada como ator também, além de ser consolidada como cantor e tem o respeito da classe artística dos atores. O One Minion está chegando lá, sim, o One Minion está chegando lá. Ele não está sendo só o idol que está fazendo um Doraminha, ele está sendo... Ele é o ator Tchao One Minion e ele também é o One Minion visual do Astro. Isso! É isso, entendeu? Ele é o ator Tchao One Minion. A gente enaltece ele durante horas porque a gente acha ele lendário. Ele não é só um rostinho bonito, ele é um cara maravilhoso, um ser humano de luz. A gente ama esse menino demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido um pouco de onde surgiu essa preciosidade chamada do Onu com nossas vidas. Comenta, já se inscreve, dá like nesse vídeo, manda para as pessoas que não entendem de onde ele surgiu e estão apaixonadas porque agora viram ele no Tchao Bíblia. Eu conheci ele através do Astro e é isso, gente. E é isso, gente. Comenta também o que você espera da carreira dele para o futuro e a gente está na esperança de no futuro ver ele em Doramas também mais adultos, né? Vamos ver como é que ele vai entregar quando ele tiver esses outros Doramas na mão dele. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!